E aí Pai Você viu quem tá treinando ali? Sabe não? Ainda não Pai, tu tem que escolher 30 Calma, são duas moéres pai Que sim Ó Cadê ele? O nome é meu é tua, calma Vamos desenrolar o papo Vai lá, vai lá, vai lá Vai na frente tu Na pinta já de banho e faz um faz um faz um e as gosta de mais shape a nossa eu não consigo essa porra nossa é doida boa noite né pai é mãe filha pai é não é mãe filha irmã e agora a mãe enfermeira eu vou lá você vai desenrolar para nós aí tem meia 250 mas fingindo plenitude fingindo plenitude tava bebendo lá em cima pai e boa noite boa noite bora treinar o que é o que é o que é o que é eu posso falar posso falar posso falar com vontade eu posso falar eu chamo quem passa aí para o topo mas sabe que ela é magra pô você sabia disso o seguinte eu vou fazer uma proposta e ela veio de onde é que tampa mas é que tu joga magrinha para tu não acha não tem que explicar a minha vez para o cara pai eu gosto né fazer uma fé para tu o que é que eu tava na hora do do vai e vem na hora da emoção agir por impulso mas eu realmente eu gostei o que é o que é o que é o que vai matar o menino pô você vai matar o menino meu deus essa aí eu nunca vi na vida até eu tremi aqui pô você vai matar o menino vai matar o menino deixa eu ver sua mão o que é o que é o seguinte pai eu tô sabendo aí do que tá que tava acontecendo ela comentou comigo posso falar que eu tô conversa e eu não vai vendo a miséria com caridade cheio você viu ela disse que tá com mais quatro até oito você viu eu fiquei doidinha por que tu não assatouro pra ela pai não não assatouro não é que eu consegui tá eu tava sabe ela tava começando a imoralidade na lá na cozinha disse que tá de falar essas coisas que eu tô sem cueca ela pegou no meu pênis e cheira só em magma tá rolando vem escuta chama ela chama ela agora vai lá e desgrave vem cá meu irmão vem cá não dentro vem peraí 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 vai 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 o que eu quero pegar não é também posso não é ó enquanto eu vou chamar a mãe tu desenrola a filha falando pronto tu vai chamar tu vai chamar a filha para vai chamar a mãe dela para conversar para ajeitar isso isso fechou tu vai chamar é o seguinte é sério mesmo que o cremosinho mostrou para tu mostrou é pequeno ó é não para ele muito magma não é grande é grande vem quase aqui é não pô é grande mentira mais de vinte centímetros galera é o seguinte mano o cremosinho ó vira e mexe ele sai pelado aí entre nós né e ele vai é o troféu dele isso é é grande ele quis se mostrar para um eu vi ele sai sem cueca ele falou para mim que estava sem cueca eu falei que não acreditava só se ele mostrasse e ele mostrou meu Deus vai moralidade pai para enfermeira faz o seguinte o cremosinho gostou de tu bora só que eu gostei da tua filha bora você acha que ela quer quatro hectares e aí bora vamos lá ver vamos deixa eu ver e cremoso chega aí pai tá 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 agilizou meu corpo agilizei o seu aqui já eita não alis muito não com o vinte eu tô sensível era um pincel era um pincel é quarenta e cinco mentira só vendo a gente mentira mentirosa se ela tiver um defeito na alma se ela tiver um defeito aqui na alma não tô vendo não homem esse xaveca ganhou a mulher pai eu vou te mostrar hoje que não tem nenhum defeito sério aí você vai matar o menino pai vai que não tem nenhum defeito bota 10 quilos em cada lado que eu levanto agora que a força vem aqui agora não faz força agora não que depois você vai levantar eu espera aí você vai matar esse menino do coração hoje pai se preocupa não que eu reanimo é porque ela já é enfermeira é coisa que já faz na respiração boca a boca pra evitar o e sabe o que eu reparei nela pai cabelo 100% natural cabelo 100% natural pode puxar pode qual que é o segredo o segredo treinar viver feliz sem pensar em só armazenar bens e ser feliz sempre muito sexo e aí você vai matar esse menino do coração é fisiológico né segue seu fisiológico tem que estar em dia eu não vou embora daqui eu não entendo mais não então o gorrinho só para olha olha o gorrinho essa situação assim aí depois a gente vai sair para ajudar e depois né se acontecer acontecer a bota já está fugindo se acontecer é porque geralmente né ai que chova né mas e aí eu desenrolei pra tu pai já deixei no grafo pra tu aí o que que você falou Brau eu falei hum o que que você falou eu togurei e tava a fim de me conhecer melhor ah entendeu com essa sua vergonha com esse estilo e desde toda pai não né porque eu to envergonhada porque eu to perto dela né da mãe da menina não posso falar com outras palavras mais rígidas né aí eu togurei e tava a fim de me conhecer melhor e tal entendeu é a única filha sim sai para jantar e vocês saem junto direto sim aí eu pedi eu pedi para ela ter um pouco de cartela se rolar para eliminar né porque eu disse que togurei um pouquinho da fim de morse que assim assim inflama entendeu aí eu falei para ela não para ela não machucar muito entendeu você tá gostosinho devagar entendeu ela tá tira ela tá tira a carinha dela eita Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do tanto faz né tanto faz fica as duas ali dá para ficar de um lado eita eita caraca porque togues cada vez que togues vamo reanimar Duda vamo reanimar Duda vamo reanimar Duda vamo reanimar Duda reanima ali que eu reanimo aqui meu Deus reanima vamo reanimar ele Cremozinho, eu falo pra tu, pai. Vamos, Cremozinho, porque a gente reanima com todo carinho. Com todo carinho, hein? Com todo carinho. Vocês vão matar esse menino, Cremozo. A gente reanima. Tua vina mudou, não mudou, pai? Total. Reanima ele. Mudou, não era boa, mas hoje eu sei mais pai, não. Eu tô no inferno. Vamos reanimar. Ó, Bocadecão. Vamos, vamos parar de enrolar e vamos logo. Vamos jantar. É que eu tô tranquilo. Você já tá bom, já. Eu tenho que tomar glicose. Eu dou glicose pra você. Tem que tomar glicose, né? Diretamente na fonte. Diretamente na fonte. Rapaziada, deixa nos comentários aí uma polêmica. Mãe ou filha? Filha ou mãe? As duas são parceiras. Você que não acompanha a enfermeira cuidou da minha mãe num momento muito difícil aí. E, pô, tá junto com a gente aí. E a gente boa pra caramba, velho. Pega a visão. O que vai dar nisso aí, hein?